Fala pessoal, eu vou gravar uma videoaula aqui mostrando como vocês fazem acesso a banco de dados em Java numa aplicação criada com Swing, que é a interface gráfica, né? Porque são os recursos de Java para criar interface gráfica do usuário, para criar telas, formulários. Então, eu vou, aqui eu estou com o meu NetBeans aberto, eu vou criar um projeto no NetBeans, então eu vou aumentar um pouquinho o zoom da minha tela para facilitar aí a tua visualização. Então, vamos lá, jogar um zoom aqui de 175%, que é um zoom um pouco melhor aí para visualizar a tela do NetBeans. Então, beleza, eu vou começar do zero, tá? Então, nós vamos criar um projetinho no NetBeans, vou em File, New Project, vou criar aqui um projetinho Java with Ant, eu estou usando o NetBeans versão 16, então nessa tela de criação do projeto eu vou em Java with Ant, Java Application do lado direito, vou clicar em Next, aqui eu vou colocar o nome do meu projeto, então eu vou criar um projeto aqui chamado Sistema. Então, esse vai ser o nome do meu projeto, vou deixar nessa pasta padrão mesmo do NetBeans, vou desmarcar essa opção Create Main Class aqui embaixo, porque eu não vou criar uma classe principal, eu vou criar um projetinho Java, que nada mais é do que uma pastinha que você grava no teu HD ou SSD, e nessa pastinha eu não vou criar programa nenhum por enquanto, só vou criar o projeto, só vou criar essa pastinha chamada Sistema. Vou clicar em Finish, aí as telas, a classe principal da minha aplicação, a que vai abrir quando eu der Play na aplicação, eu vou criar na sequência. Então, ele criou aqui, do lado esquerdo da tela, um projetinho chamado Sistema, eu abro clicando na setinha do lado esquerdo de Sistema, na setinha do lado esquerdo de Source Package, você vai ver que não tem nada. Agora, eu vou criar a minha classe principal. Então, eu vou criar uma tela de login, onde o usuário vai digitar o usuário e senha, e quando ele digitar, clicando em Entrar, ele vai para um menu, e a partir desse menu ele executa operações que ele quiser no sistema. Nós vamos fazer aqui um controle de funcionários e departamentos de uma empresa. Então, eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito sobre Sistema, vou na opção New e vou criar um JFrameform, que é uma classe Java para criar formulário, telinha gráfica onde eu posso pedir informações para o usuário. Então, sempre que eu crio um projetinho vazio, sem nada, e quero criar formulários, eu vou clicar com o botão direito e vou em New, JFrameform, procuro aqui nessa listinha. Aí, eu vou colocar primeiro o nome de tela login, tela login, nome de classe, sempre com as primeiras letras de cada palavra, maiúsculas, e no Package, eu vou gravar isso daqui numa pastinha chamada telas. Package é uma pastinha na tua aplicação. Então, dentro da tua aplicação, você vai criar uma pastinha chamada telas aqui no Package, dentro dessa pastinha telas, você vai colocar o telalogin.java, que é a tua classe. Vou clicar em Finish lá embaixo, ele vai criar, então, para mim, a primeira tela. Então, isso daqui é um formulário. Ele criou aqui o formulário tela login, você pode ver do lado esquerdo, dentro dessa pastinha telas. Aqui, os procedimentos já são bem conhecidos, eu preciso ter liberdade para desenhar a minha tela. Então, o NetBeans, ele traz, o Java traz um monte de modelo de layout de tela pronta, eu não quero usar nenhum desses modelos de layout. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou na opção Set Layout, Null Layout aqui, beleza. Aí, a opção Null Layout, ela me dá a liberdade de fazer isso. Eu posso arrastar os controles aqui, eu estou arrastando um label aqui do lado esquerdo, colocando aqui na tela, eu coloco onde eu quiser e ele não reclama. Para alterar o texto desse label, eu clico com o botão direito, vou em Edit Text, então, eu vou pedir aqui o nome do usuário, né? E depois eu vou arrastar também um Text Field aqui, ó, Text Field é esse campinho aqui que eu coloco na frente, botão direito, Edit Text, vou deixar vazio esse Text Field. E aí, na verdade, eu quero pedir o usuário e senha. Então, é melhor eu selecionar esses dois, esse label e esse Text Field que eu arrastei daqui, ó, label foi daqui, Text Field eu arrastei aqui, ó, do lado direito da tela. Então, esse label e esse Text Field, eu vou selecionar eles, vou dar Ctrl C e Ctrl V, então, ele cola em cima, eu puxo aqui, ó, e apenas altero aqui para a senha, para eu não ter que arrastar de novo um label e um Text Field. Então, aí eu tenho o campinho pedindo usuário e senha. Aí, eu vou pegar um botão lá do lado direito e vou colocar aqui, ó. Quando eu dei o Set Layout no Layout no formulário, é para que eu tenha essa liberdade de colocar as coisas onde eu quiser. E aqui eu vou dar um Edit Text, vou colocar nesse cara o texto Salvar. Salvar não, Entrar, né? Essa vai ser a tela de abertura do meu Entrar, do meu sistema. Beleza, então, defini isso daqui. Se eu der Play lá em cima, vai aparecer, ó, se eu der Play, ele vai perguntar se essa é a classe principal, esse tela login, eu vou colocar OK. Ou seja, essa é a classe principal, mas ele vai abrir pequenininho lá em cima. Se você observar, ele vai abrir, olha lá, minimizadinho lá em cima. Eu tenho que ficar aumentando aqui para ver, tá vendo? Para que ele não abra minimizado lá em cima, você tem que fazer o seguinte, você tem que clicar nessa tela aqui, ó, no teu formulário, que é essa telinha aqui, né? Essa tela toda é o teu formulário, que, aliás, está muito grande, eu vou diminuir um pouquinho. Aí, se eu quero que a tela apareça centralizada, eu tenho aqui embaixo, do lado direito, as opções Properties, Events e Code. Eu vou clicar na opção Code. Vou aqui na opção Form, Size e Policy. Form, Size e Policy. Onde está a Generate Pack? Eu vou colocar Generate, Resize e Code. Então, Form, Size e Policy, Generate, Resize e Code. Desço um pouquinho e vou marcar Generate Center. Marquei Generate Center. Significa que ele vai gerar um código de redimensionamento e vai mostrar esse formulário no centro, quando você executar a aplicação. Então, Code é para isso. Form, Size e Policy, Generate, Resize e Code e Generate Center. Volto para o Properties aqui, ó, no Title, eu vou colocar o título desse formulário. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, Acesso ao Sistema. Colocando um título aqui para o meu formulário, pressiono o Enter. Esse modo que a gente está desenvolvendo aqui é o modo Low Code. É o modo que você, basicamente, cria a tua aplicação sem digitar código. Você cria, não a aplicação, mas as telas, né? Eu vou clicar em Play ali em cima, ele abriu a telinha para você. Então, eu acabei de criar uma tela. Logicamente, eu vou ter que criar um banco de dados, uma tabela, e vou ter uma tabela usuário lá no banco de dados, onde, quando eu digitar um usuário aqui, por exemplo, e digitar uma senha, ó lá, digitar uma senha, clicar em Entrar, ele vai buscar no banco de dados. Se tiver armazenado no banco de dados, ele deixa entrar. Ah, se não, ele bloqueia, dá uma mensagem que o usuário é inválido. Só que a senha está ficando visível aqui. Por que a senha está ficando visível? Porque eu usei um TextField. Eu preciso usar um PasswordField aqui para a senha não ficar visível. Então, deixa eu parar esse formulário. Vou apagar esse TextField aqui da senha e vou buscar um PasswordField ali do lado direito, que é um campo. PasswordField é um campinho, só que é um campinho que, no lugar, vou clicar com o botão direito, Edit Text. No lugar de mostrar a senha, a senha não vai ficar visível, tá? É um PasswordField que eu puxo ali. Esses caras, eu vou dar nome a eles. Toda vez que eu coloco elementos no meu formulário, eu preciso dar um nome, porque eu posso depois programar isso no botão Entrar, né? Então, eu vou clicar com o botão direito em Usuários. É um Label, então eu vou em Change Variable Name. Vou colocar LBL Usuário, né? LBL Usuário. Esse daqui vai ser o LBL Senha. Botão direito, Change Variable Name, LBL Senha. Aí, dou um OK. Esse daqui da frente é TextField. Então, botão direito, Change Variable Name, TXT, Usuário, sem acento, que é nome de coisas, né? TXT minúsculo, Usuário com U maiúsculo, sempre a segunda palavra com a inicial maiúscula. Change Variable Name nesse. Apesar desse ser um Password Field, eu vou colocar TXT também, Senha, porque ele funciona como um campo texto, tá? E esse daqui, ou Entrar, botão direito sobre ele, Change Variable Name, e vou colocar nesse cara aqui, BTN, Entrar. Beleza, pronto. Minha telinha tá pronta, os objetos estão nomeados. Do lado esquerdo da tela, você consegue ver o nome dos objetos aqui, ó. Né? E se você der Play, você vai ver que essa tela já vai aparecer centralizada. Se eu colocar o Usuário, ó, Password Field não mostra a senha. Quando o cara clicar em Entrar, ele tem que validar essa senha no banco de dados, só que isso a gente vai fazer depois, não vamos fazer agora não. Por hora, vamos criar uma tela de menu, porque quando o cara digitar o usuário e a senha dele e clicar no botão Entrar, ele vai entrar numa tela de menu do sistema, onde ele vai poder acessar as funcionalidades do sistema. Então, vamos criar uma nova tela. Botão direito aqui no pacotinho, na pastinha Telas, aqui do lado esquerdo, New. Aí eu vou em JFrameform, vou criar agora um tal de TelaMenu. Ó, tô criando uma classe TelaMenu, T maiúsculo e M maiúsculo, que é nome de classe. É a padrão pra nomeação de classe, no pacote Telas, vou clicar em Finish. Mesma coisa, ele vai chegar aqui, ó, tem uma tela, agora já é o segundo, ó, TelaLogin é essa daqui, ó, que você já viu. E agora a TelaMenu é essa que eu vou criar. Sempre você vai fazer a mesma coisa, ó, botão direito, SetLayout, NewLayout, aqui embaixo. Aí você vai ali do, ó, clica aqui na tela, vai em Code, vai no Form, Size, Policy, aqui Generate, Resize, Code. E aqui você vai em Generate, Center, pra aparecer no meio da tela, marca o Generate, Center, tá? Então, Generate, Resize, Code, marca Generate, Center. Vou clicar em Properties aqui, vou colocar o título no meu formulário. Então, vou colocar Menu do Sistema. Coloquei o título do meu formulário aqui, pressiono Enter. Como é que eu faço, então? Como é que eu faço agora, pra quando a pessoa clicar no botão Entrar, abrir aqui esse TelaMenu. Clicou nesse botão Entrar, eu quero que abra o TelaMenu, que é a nova classe. Vou programar isso. Eu dou um duplo clique aqui no Entrar, ó, duplo clique no Entrar. Ele vem aqui pra parte onde eu devo programar. Então, você vai ver que ele vem aqui pra uma parte onde está escrito Private, Void, BTN, Entrar. Abre chave e fecha a chave. Então, eu tenho que criar o programinha do botão Entrar entre essas chaves. Então, entre a abertura e o fechamento. Ou seja, nessa linha aqui. Se eu quero abrir o TelaMenu, então eu vou colocar New TelaMenu. Então, eu vou carregar o TelaMenu, aquela tela na memória, né? New TelaMenu, vou carregar uma instância daquela tela que eu criei na memória. E aí, eu tenho que tornar visível pro usuário. O usuário tem que ver isso. Então, SetVisible, SetVisible True. Então, SetVisible True. Por que que eu coloco New TelaMenu? New TelaMenu carrega aquela tela na memória, uma instância daquela tela na memória. E o SetVisible True é pra não ficar só na memória, pra ficar visível pro usuário ver aquela tela, tá? Então, basicamente, toda vez que você quiser abrir um novo formulário, né? Nesse caso, ao clicar no botão Entrar, é só colocar New o nome da classe do novo formulário. Isso aqui é o construtor da classe, é um construtor implícito. Basicamente, ele vai carregar a classe na memória. Ponto SetVisible True que vai tornar a tela visível. Feito isso, ó, aqui em cima tem o Source e Design. Quando eu dei um duplo clique no Entrar, ele foi pro Source, pra eu ver o código que tá por trás da tela. Quando eu clico no Design ali, eu volto pra tela. Então, Source, Ver o Código, Design, você vai conseguir ver a tela. Eu vou dar Play pra você ver, ó. Vou dar Play. Quando eu clicar no botão Entrar, ó, depois eu vou validar isso no banco de dados. Eu não tô falando que eu tô validando agora, tá? O meu botão Entrar agora só abre a nova tela. Quando eu clicar, ele abre a tela de menu, ó, tá vendo? Então, quando você executa aqui, ó, Executor, clicou no Entrar, abre essa tela de menu. Vou fechar aqui, porque eu não criei ainda a tela de menu. Vamos criar a tela de menu agora. Bom, na tela de menu, eu vou... Do lado direito da tela, eu tenho Swing Controls. Embaixo do Swing Controls, aqui, ó, na minha área direita, eu tenho aqui um Swing Menus. Então, eu vou abrir aqui o Swing Menus. Você pode até fechar, ó, clicando nesses itens, ó, você abre e fecha esses itens da paleta do lado direito da tua tela. Você abre e fecha aqui. Então, eu vou fechar aqui o Swing Controls e deixar só o Swing Menus aberto. Vou arrastar o menu bar. Olha lá, arrastei o menu bar pra tela. Vou clicar com o botão direito aqui, Edit Text. Vou colocar essa opção Departamento. Então, vai ser o meu controle de departamentos. Essa segunda opção Edit, botão direito, Edit Text. Essas opções já aparecem, tá? Vou colocar Funcionários pra criar um menu de funcionários. E vou criar um... Vou em cima dessa barra cinza, eu vou clicar com o botão direito em cima dessa barra de menu. Vou adicionar menu, ADD Menu. E aqui eu vou colocar ainda, terceira opção, Usuários, porque eu vou querer controlar os usuários. Aqui eu devo acentuar, porque é o que vai aparecer na tela, né? E uma quarta opção, Ajuda. Então, ADD Menu, a quarta opção que eu vou colocar aqui vai ser Ajuda. Edit Text, Ajuda. Eu não vou criar todas as opções, não. Vou criar apenas uma opção, que é Departamento, pra você visualizar, pra você trabalhar nesse período, tá? Então, como é que eu crio uma opção embaixo de Departamento, uma opção Cadastrar? Eu quero Cadastrar Departamento. Então, no Departamento, eu quero criar uma sub-opção aqui, Cadastrar. É mais fácil eu clicar com o botão direito em cima de Departamento. Vou ADD From Palette, Add From Palette, e vou em Menu Item. Eu quero adicionar um menu item no Departamento. E aqui eu clico com o botão direito, vou em Editar, e vou colocar Cadastrar. Logicamente, se eu quiser colocar mais opções, ó, botão direito em cima de Departamento, vou em ADD From Palette, Menu Item, e posso colocar, por exemplo, além de Cadastrar, eu posso colocar aqui, opa, de vez em quando acontece isso, né? Quando você dá um duplo clique sem querer em cima de uma opção, ele vai pro código fonte, opa, cadê? Ele vai pro código fonte aqui, Source, aí você clica no Design lá em cima pra voltar, tá? Botão direito em cima dessa segunda opção do menu, Edit Text, eu vou colocar Consolver. Eu não vou colocar todas as opções, não, vou colocar só aquelas que eu preciso agora pra trabalhar, tá? Então, aqui eu tenho a opção Cadastrar e Consultar. Se eu der Play aqui, ó, vou dar Play pra você ver como ficou esse nosso menu, quando eu clicar em Entrar, ele abre aquela tela, e ó lá, Departamento, já tem Cadastrar e Consultar, tá? Tem essas duas opções aqui. Eu posso até colocar aqui no Shortcut, à direita da palavra Cadastrar, tem um Shortcut, posso colocar uma tecla de atalho, Ctrl Alt C, por exemplo. Então, eu vou dar um duplo clique nesse quadradinho, Shortcut, à direita da opção Cadastrar, aqui eu vou colocar C e vou marcar Ctrl Alt. Então, Ctrl Alt C vai acionar essa opção Cadastrar. Então, você pode colocar a tecla de atalho nas opções do menu, se você quiser. Ctrl Alt C vai ser o que representa essa opção Cadastrar. Vamos fazer a opção Cadastrar. Quando eu clicar na opção Cadastrar, vai abrir uma tela pra eu cadastrar Departamento, tá? Cadastrar o código do Departamento, o nome, o telefone do Departamento e assim por diante. Então, como é que eu vou fazer essa tela? Eu vou criar uma nova tela. Clico com o botão direito ali em Telas, vou em New, JFrame Form, vou chamar de Tela Departamento, olha lá, Tela Departamento, T maiúsculo e o D maiúsculo. Vou clicar aqui, então, na opção Finish. Mesma coisa, toda vez que eu crio uma tela, botão direito, Set Layout e Null Layout, pra eu ter liberdade pra trabalhar com essa tela. Vou na opção Code, ali do lado direito, Form, Size e Policy, seleciono Generator e Size e Code e Generate Center. Volto pra Properties aqui e coloco o título. Aqui no título vai ser Cadastrar Departamentos. Muito bem, Cadastrar Departamentos, pressiono Enter. E aqui em cima no Default Close Operation, eu vou mudar de Exit on Close pra Hide. Por quê? Porque quando eu fechar essa tela de Cadastro Departamentos, eu quero que a tela de menu continue aberta. Se eu deixar aqui Exit on Close, quando eu fechar essa tela aqui, ele vai fechar também a tela de menu anterior. Então, eu mudo aqui pra Hide. Quando eu mudo aqui pra Hide, significa que quando eu fechar essa tela, ele não vai fechar a tela de menu, vai fechar só essa tela de menu que tá por baixo, vai continuar aberta, pra eu escolher outras opções do menu. Então, por isso que eu mudo o Default Close Operation pra Hide, tá? Bom, vamos criar essa tela aqui. Pra criar essa tela, eu vou precisar do Swing Controls ali em cima, ó, das ferramentinhas. Então, eu vou colocar aqui o código do departamento. Então, eu vou colocar um Label e um Text Field. Vai ser o código do departamento. Vou ajustar o tamanho desses elementos que eu quero aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, código do departamento. Eu vou clicar com o botão direito, Edit Text. Aqui, então, vai ser o código do departamento. Aqui, ó, vai ser botão direito, Edit Text lá em cima. Eu vou deixar vazio. E aí, eu vou tirar a cópia desse cara. Vou selecionar ele. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V, arrasto pra baixo a cópia. Vai ser o nome do departamento. Ctrl-V de novo, arrasto pra baixo. Vai ser o telefone do departamento. O nome do departamento, vamos deixar um pouco maior. Botão direito, Edit Text. Então, aqui vai ser o nome do departamento. Aqui vai ser o telefone do departamento. Então, Edit Text, Telefone do departamento. E eu vou nomear... Ah, vou colocar um botão salvar aqui. Vou colocar um botão. Esse botão salvar vai salvar os dados desse formulário no banco de dados. Então, eu vou clicar com o botão direito, Edit Text. Vou colocar aqui salvar, que é, na verdade, o botão que eu estou criando. Vou dar nome a esses caras, tá? Você sabe que eu preciso dar nome pra depois eu programar isso, né? Botão direito no código, Change Variable Name, LBL Código, sem acento, que eu estou dando nome a esses elementos. Nome, Change Variable Name, LBL Nome. Change Variable Name em cima. Eu vou nomeando LBL Telefone. Veja, isso daqui eu vou nomear com nomes que fazem sentido. LBL de Label Telefone, que é o item que está aqui na tela. Nesse cara aqui, ó, Change Variable Name, TXT Código, sem acento. Pode mudar o nome? Pode, mas tem que ser um nome que faça sentido pra você. Change Variable Name nesse daqui, TXT Nome. É aqui, Telefone, botão direito, Change Variable Name, TXT Telefone. Beleza, vou dar um OK aqui. Botão salvar é BTN, Change Variable Name, BTN Salvar. Beleza. Agora, quando na tela de menu eu clicar na opção Cadastrar, Departamento, ele vai abrir esse Tela Departamento, tá? Então, no menu, eu preciso programar essa opção Cadastrar, pra quando ela for clicada, abrir o Tela Departamento. Então, vamos lá. Vou lá no menu. Vou dar um duplo clique na opção Cadastrar. E vou programar ela, ó. Ele vem aqui. Opa, eu não dei nome pra ela. Vamos dar nome pra ela primeiro, né? Então, primeira coisa, pra dar nome aqui, ó, botão direito, Change Variable Name. Esse daqui vai ser um MNU Departamento. Vou nomear esse departamento como MNU Departamento. E essa opção Cadastrar, como ITM Cadastrar Departamento. Então, botão direito em cima dela, Change Variable Name em cima do Cadastrar. É ITM porque é item do menu, tá? ITM Cadastrar Departamento. Porque eu vou ter um Cadastrar Funcionário ali também, no menu Funcionário. Então, eu vou colocar ITM Cadastrar Departamento nesse cara aqui. E esse último, botão direito sobre ele, Change Variable Name, ITM Consultar Departamentos. Então, coloquei um nome pra esse cara também. Agora sim, vamos dar um duplo clique na opção Cadastrar, já que ela tem nome agora. E vamos fazer. Duplo clique na opção Cadastrar. Quando eu clicar na opção Cadastrar, ele vai abrir aquele Tela Departamento que eu criei. Então, como é que eu faço pra abrir? New Tela Departamento, que é a nova tela que eu criei. Ponto Set Visible. Lembra do Set Visible? Igual a gente fez no botão entrar lá. Set Visible True. Então, ponto e vírgula no final. Então, esse comando New Tela Departamento, ponto Set Visible True, vai abrir aquele Tela Departamento que eu acabei de criar. Então, New Tela Departamento, ponto. Carrega na memória o Tela Departamento e torna visível da memória pro usuário ver. Isso eu tô programando naquele item, no ITM Cadastrar Departamento. Tá bom? Vou clicar em Design lá em cima pra voltar pra tela. Vou dar Play e vamos ver se tá funcionando. Olha lá. Vou colocar Entrar. Entrou no menu. Vou clicar em Cadastrar. Abriu a tela de cadastro. Aquilo que eu colocar aqui, por exemplo, RH e tal. Colocar aqui. Quando eu clicar no Salvar, tem que parar num banco de dados. Tem que parar no banco de dados, que é, na verdade, uma estrutura no teu HD ou no teu SSD, que armazena os dados de maneira definitiva. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar em Salvar. Ah, mas não tá funcionando. Claro, nós não temos nem banco de dados ainda. Então, vamos criar um banco de dados com a tabela Departamento, com a tabela Usuário, né? Pra poder validar o usuário aqui e a senha. Então, vamos fazer isso agora. Pra criar o banco de dados, a gente usa o banco de dados que você quiser. A forma é muito, é a mesma pra você conectar em banco de dados, seja ele Oracle, MySQL, PostgreSQL e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o MySQL, que é o que eu tenho aqui, ó. MySQL Workbank. Então, eu vou abrir o MySQL Workbank aqui. Vou criar o banco de dados e a tabela. Então, bora lá. Ó lá. Aqui, abri o MySQL. Vou clicar aqui embaixo em Local Instance. Aqui embaixo, ó. Nesse retângulo embaixo de MySQL Connections. Aí, ele já vai entrar aqui na minha área de desenvolvimento de banco de dados e tudo mais. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um banco de dados e criar uma tabela, tá? Então, eu vou criar no modo Nutella, que é o modo Low Code. Eu poderia codificar aqui digitando comandos, tá? Eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, criar o banco de dados, create schema, o nome do banco de dados, nome do banco de dados. Mas não, eu não vou fazer na unha, tá? Eu vou fazer no modo Low Code. O Workbank é uma IDE para criar banco de dados MySQL e para operar no banco de dados MySQL. Então, para eu criar um banco de dados, embaixo da palavrinha query do menu lá em cima, eu tenho um barrilzinho com sinal de mais, onde está create a new schema. Eu clico nesse barrilzinho com sinal de mais e coloco o nome que eu quero dar para o meu banco de dados. Eu quero dar nome no meu banco de dados de teste underline bd. Teste underline bd é o nome do meu banco de dados. Clico no Apply aqui embaixo. Clico no Apply novamente para ele poder salvar aqui. Deixa eu pegar onde está meu Apply aqui. Apply e Finish para ele finalizar. Muito bem. Agora, ele já criou o banco de dados. Aqui do lado esquerdo da tela tem os nomes dos meus bancos de dados que foram criados até agora. Então, o que eu vou fazer? Olha o meu teste bd aqui. Ele já aparece aqui para mim. Eu clico do lado esquerdo com o botão direito em cima do teste bd. Vou em Set as Default Schema. Ele já torna esse banco de dados o padrão aqui. Ele já abre esse banco de dados que eu acabei de criar. Bom, agora eu preciso criar uma tabela para controlar usuários. Onde eu preciso cadastrar o usuário, a senha e, de repente, o cargo do usuário para poder analisar. Se o usuário for gerente, vai ver certas coisas. Se for estagiário, vai ver outras coisas na aplicação para ter uma segregação de funções. Então, eu vou criar uma tabela usuário que tenha o campo usuário, senha e cargo. Então, eu vou começar com isso. Clico com o botão direito aqui, do lado esquerdo da tela, na opção Tables. Vou em Create Table. E aí, eu vou criar uma tabela chamada Usuários. Sem acento, porque nome de tabela, nome de coisa, a gente não coloca acento. Lado superior direito da tela, você tem lá uma rodinha dentada com três quadradinhos. Deixa só o primeiro azul, tá? Olha, estava com dois azuis aqui do lado superior direito. Eu deixo só o primeiro quadradinho marcado. Só o primeiro quadradinho azul, para que eu possa ver os campos aqui embaixo, tá? Só o primeiro lá do canto superior direito. Só o primeiro quadradinho azul marcado. Porque aí, quando eu coloquei o nome da tabela Usuários, aqui embaixo já aparece Column Name. E aí, eu vou colocar o seguinte. O Usuários vai ter o campo Usuário, que vai ser um campo composto por letras. O nome do usuário é composto por letras, então é Varchar. Para colocar o nome do usuário, eu acho que 40 espaços dá. Veja que ele tem uma chavinha, porque o usuário não pode se repetir, não pode ter duas pessoas com o mesmo usuário dentro da empresa. Então, essa chavinha impede que sejam cadastrados mais de um usuário com o mesmo nome de usuário, logicamente. Esse PK que aparece à direita é Primary Key e NN Not Null. Primary Key significa não pode se repetir. E Not Null não pode ficar vazio, não pode ficar nulo. É obrigatório cadastrar um usuário, tá? Não dá para cadastrar só a senha do usuário e não o nome do usuário, tá? Embaixo de usuário, eu dou um duplo clique e vou colocar a senha. E a senha também vai ser Varchar. Eu acho que ninguém vai colocar uma senha maior que 45, já está 45 aqui no Varchar de tamanho. E por último, cargo. Cargo vai ser o cargo que a pessoa vai ter na empresa. Então, cargo vai ser também, não precisa mudar, pode deixar 45. 45 está bom aqui para car... opa, cadê? Aqui, 45 espaços está bom para o cargo da pessoa. Então, eu tenho aqui a minha tabelinha formada agora por usuário, que é a chave primária, não pode se repetir. Senha e cargo. Mas por que eu estou criando uma tabela com usuário, senha e cargo? Ora, vamos ver lá na minha aplicação do NetBeans. Aqui, eu tenho usuário e tenho a senha. Ah, mas por que você não tem o cargo aí? Por que você não está pedindo o cargo nessa tela? Porque o cargo é só para você verificar. Quando a pessoa digitar o usuário e senha dela, você vai verificar o cargo dela. Se o cargo dela for gerente, você libera coisas no menu que o gerente pode ver. Se o cargo for estagiário, você libera no menu somente coisas que o estagiário pode ver. Então, o cargo não é um campo que eu peço aqui na entrada no sistema, mas é um campo que eu vou usar para verificar se esse usuário com essa senha, para saber qual é o papel dele e para liberar recursos de acordo com o papel dele. Então, mesmo eu tendo só usuário e senha nessa tela de entrada, na hora de criar a tabela, é interessante eu ter o usuário e senha e o cargo para saber qual o cargo dessa pessoa e liberar para ela as opções que sejam válidas para ela. Então, eu vou clicar em Apply aqui no canto inferior direito, tem Apply e Revert. Eu vou clicar no Apply aqui. Ele já gera o código para mim, está vendo? O código que cria a tabela. Normalmente, eu teria que fazer isso daqui na unha, se eu estivesse fazendo no modo raiz. Mas aqui é o modo Nutella, o modo Low Code. Então, eu só vejo esse código para gerar essa tabela. Eu vou clicar em Apply, Finish, ele já gera essa tabela para mim. Aqui, eu posso ver se eu clicar aqui em Tables, do lado esquerdo da tela, na setinha à esquerda de Tables, ele mostra que já tem uma tabela Usuários. Eu vou clicar com o botão direito em Tables e vou criar uma nova tabela, Create Table, para cadastrar departamento. Então, botão direito, aqui, nova tabela, New Table. Aí, o nome da tabela vai ser Departamentos. Aqui embaixo, eu vou colocar, então, o código do departamento. O código do departamento. Nem preciso colocar departamento, só código, tá? E aí, o que eu vou... O código do departamento pode ser numérico, pode ser letras, depende de como você vai fazer. Eu vou colocar o código do departamento aqui como número inteiro, tá? Vai ser Primary Key. Não vou poder repetir. Então, se eu tiver um departamento de número 1, não posso ter outro departamento de número 1. Então, vou colocar o código como inteiro. O nome do departamento. Então, aqui, nome. Vou colocar o nome do departamento. Não precisa ser mais 45 caracteres também. Aqui, nome, o que mais? Telefone do departamento. Eu acho que foi só isso que eu coloquei lá. Telefone do departamento, 15 espaços, tá bom no Varchar. Por que que é Varchar? Porque telefone tem tracinho, tem parêntese, né? Só é int, por exemplo, no caso do código, porque é só números. Não vai ter tracinho, não vai ter nada. Só um número inteiro. Se tiver qualquer coisa que não seja número, você usa Varchar. Por que que eu estou criando com código, nome e telefone? Porque lá na minha aplicação, no meu tela departamento, eu criei com código, nome e telefone. Tá bom? Então, estou criando com código, nome e telefone aqui. Beleza. Vou clicar aqui no Apply, aqui embaixo. Olha lá, ele já gera o código da tabela, né? Vou clicar no Apply de novo. Aqui na parte inferior e Finish. Pronto, ele criou a minha tabela departamento aqui. Se eu quiser cadastrar um usuário, por exemplo, né? Quero cadastrar um usuário. Então, do lado esquerdo tem a minha tabela usuário. Tem três ferramentas à direita. Um izinho, uma chavinha de roda e uma tabelinha. Eu clico na tabelinha e vou cadastrar um usuário aqui. Então, vou cadastrar um usuário Teruel. Vou colocar a senha ABCD. E vou colocar o cargo aqui de gerente. Olha lá, estou cadastrando um usuário gerente. Posso cadastrar uma usuária, por exemplo, Ana. Colocar a senha 123. E o cargo, por exemplo, é estagiária. Então, olha lá. Estou digitando o cargo de estagiário. Para eu salvar essas informações aqui, eu posso aumentar aqui, se eu quiser. Para eu salvar essas informações nessa tabela usuários, né? Nessa tabelinha usuários que eu criei, eu clico no Apply no canto inferior direito. Ele já gera os comandos que inserem esses dados na tabela do banco de dados. Ele já gera o comandinho que executa, que insere esses dados na tabela usuários. Vou clicar em Apply aqui embaixo. Finish. Pronto. Então, eu já tenho dois usuários cadastrados. Mas eu não vou cadastrar usuário por aqui. Eu vou cadastrar lá pelo Java. Eu só estou cadastrando esses dois usuários porque eu vou querer validar. Eu tenho um botão entrar lá que quando a pessoa clicar no botão entrar aqui, ela vai digitar a senha e clicar no botão entrar. Eu tenho que buscá-la na tabela usuários do banco de dados para ver se esse usuário existe. Então, eu cadastrei dois usuários lá para eu poder testar isso quando eu clicar no botão entrar, quando eu programar o botão entrar. Tá bom? Mas aguenta aí no próximo vídeo que agora a gente vai fazer a programação no próximo vídeo. porque eu já tenho a tabela usuários para poder validar a entrada do usuário no sistema. Tenho a tabela departamentos para poder fazer o cadastro de departamento aqui. Salvar os departamentos. Código, nome, telefone de departamento para jogar. O que eu digitar aqui tem que parar na tabela departamentos do banco de dados. E aí, se eu quiser cadastrar 30 departamentos, os 30 que eu cadastrar por aqui vão parar lá naquela tabela do banco de dados. vão ficar armazenados lá para que se eu quiser recuperar depois, verificar depois, eles continuarão armazenados lá. Por isso que serve um banco de dados. Tudo que você cadastra na tua aplicação aqui, isso vai parar no local onde os dados ficam armazenados de maneira segura. Mas isso a gente vai fazer depois. Então, aqui a gente já fez uma tela login que precisa de uma tabela de usuários para validar a entrada do usuário. Isso é uma tela de menu, que é o que o usuário vai ver depois que ele logar. E aí fizemos um cadastro, tela para cadastrar departamentos para ser uma das opções do menu que vai cadastrar na tabela departamento do banco de dados. Aguenta aí no próximo vídeo. Aguenta aí que no próximo vídeo você vai ver aí essa parte funcionando. Nós vamos cadastrar departamento aí no próximo vídeo. Aguenta aí um pouquinho.